Olá, boa noite. Hoje é sexta-feira, dia 19 de julho. O Link Espírito Santo está começando. Veja agora o que é destaque na nossa edição de hoje. Surfista morre afogado na praia de Camburi, em Vitória. Promotor de justiça de Colatina é condenado por induzir e facilitar a prostituição. Festival Internacional de Domingos Martins encanta capixabas e turistas. E hoje é dia de muita música no quadro Esquina da Record News. Você vai conhecer o som de Sandreira e Silvio Passos, que fazem um show em homenagem a Raul Seixas, hoje aqui em Vitória. Tem também as dicas da Agenda Cultural para você se programar para o fim de semana. E ainda as notícias de outras regiões do Estado nesta sexta-feira. Tudo isso e muito mais a partir de agora. O Link Espírito Santo já está no ar. Mais uma vez, boa noite para você que nos acompanha e muito obrigado pela sua audiência. Boa noite. Um surfista se afogou hoje de manhã na praia de Camburi, em Vitória. Mesmo depois de ser socorrido, ele não resistiu e morreu. Era por volta das 10 horas da manhã, quando a nossa equipe flagrou os guarda-vidas socorrendo o surfista na areia de Camburi. Cinco tripulantes de um navio passaram mal e dois morreram após supostamente terem inalado um gás tóxico. O navio A Pedro Brava está atracado no porto de Vitória. Membros da equipe médica que atenderam os tripulantes estão isolados por orientação da vigilância sanitária. Os dois são funcionários de um hospital particular de Vila Velha e se sentiram mal após o contato com os tripulantes. Eles foram os primeiros a socorrer a tripulação. O navio passou por perícia da Polícia Federal e é suspeita de que os tripulantes tenham inalado um gás tóxico. A empresa dona do navio comunicou que os tripulantes estavam limpando as redes de tubulação no momento do suposto vazamento do gás. O navio saiu da Argentina e ia para as Ilhas Canárias, carregado com malte. E agora vamos direto a Colatina conversar com Altemar Collen e a Tainara Lebarque que nos trazem mais informações sobre o caso do promotor de justiça que foi condenado por induzir e facilitar a prostituição. Boa noite para vocês aí em Colatina, Altemar, Tainara. Olá, boa noite, Anne. Boa noite, Fabiano. Boa noite a todos. Essas são as informações hoje aqui do município colatinense. Boa noite a todos. Nós voltamos agora à Vitória. Obrigado, Altemar e Tainara, pelas informações. Bom, ainda hoje aqui no Link nós vamos falar sobre o Festival Internacional de Inverno de Domingos Martins. E hoje também você vai conhecer mais o trabalho dos músicos Sandreira e Silvio Passos. Além, é claro, de mais notícias de outras regiões do Estado. É bem rápido, a gente volta já. Estamos de volta com o Link e agora vamos direto à Aracruz conversar com a Natália Fornaciari, que vai nos trazer mais informações sobre o segundo Festival de Inverno que acontece lá no município. Boa noite para você, Natália. Boa noite, Fabiano. Boa noite, Anne. Boa noite para você de casa. Anne e Fabiano é com vocês e Vitória. Obrigada, Natália, pelas informações. Bom, agora a gente confere mais notícias desta sexta-feira com o Álvaro Guareschi, que já está aqui no estúdio. Boa noite, Álvaro. Boa noite, Anne. Boa noite, Fabiano. Boa noite para você que está em casa. Boa noite, Álvaro. Olha, a gente postou agora há pouco aqui no Link. Falamos sobre um caso de afogamento em Vitória. O mar está muito agitado nesses dias, mas você vai trazer para a gente informações que não é só aqui em Vitória, tem outros lugares também, é isso? Pois é, a gente está passando por uma onda, literalmente, no Espírito Santo de Mar Revolto. Os moradores lá de Meaípe, em Guarapari, enviaram para a gente essas imagens. Olha só, o mar literalmente invadindo as ruas lá do balneário. E isso, é claro, assustou os moradores. As imagens mostram o momento em que as ondas invadem a rua Belo Horizonte e isso foi hoje de manhã. Os moradores disseram que a ressaca do mar é comum lá nessa época do ano, mas que nunca viram nada igual a isso. Felizmente, a água do mar não chegou a invadir as casas, mas foi muito perto. E é assustador isso, não é, Anne, Fabiano? Assustador, imagina só, né? Você está lá na sua casa, o mar começa próximo ali, invadir as ruas, deve ser uma cena aí de filme, né? De terror. E quebra as ruas, né? Além de tudo, né? Isso que é mais perigoso, vai quebrando a calçada. Já chegou um alerta da Marinha que essa situação deve continuar. Nesse alerta, consta que o mar vai ficar muito agitado nos próximos dias em toda a costa leste brasileira. Os avisos de mar grosso, mar muito grosso, vento forte e de ressaca são para o litoral e das regiões sul e sudeste e na nordeste. Na região sudeste, a agitação marítima começou a se espalhar e a ganhar força desde ontem, mas persiste nos próximos dias e se intensifica muito no fim de semana e deve começar a melhorar na terça-feira. Então, gente, muito cuidado para quem for entrar no mar. Não dá para brincar com o mar essa época do ano, né? É, exatamente, Álvaro. Principalmente os turistas que estão aí aproveitando Vitória, né? Tomar muito cuidado com o mar. A gente sabe que vocês gostam de ir na praia mesmo com o frio, então tome bastante cuidado. E o frio parece que vai continuar também, né, Álvaro? Vai, todo fim de semana e é no estado inteiro, Anny. Os capixabas também devem ter esse final de semana marcado por chuvas fracas e ventos fortes. E de acordo com o Incapé, no sábado, a umidade transportada pelos ventos costeiros mantém o tempo estável no Espírito Santo. A previsão de chuva em alguns momentos por todo o estado. As temperaturas permanecem amenas. Aqui na Grande Vitória é esperada a variação de nuvens e a previsão de chuva em alguns momentos. Temperatura entre aí, a gente vê aqui, entre 17 graus para Cariacica, Vila Velha, Vitória e Serra. E em Vitória, Cariacica e Serra máxima de 23. Vila Velha, um grau mais frio. Vai estar com 22 aí. Então, todo mundo preparando o agasalho, o cobertor esse final de semana. Eu gostei. Vila Velha está menos um grau. Eu moro em Vila Velha e vai estar mais frio lá, viu, Anny? Que bom, porque eu moro em Vitória e vai ficar um pouquinho mais quente. Um pouquinho mais quente, é verdade. Álvaro, obrigado pelas informações. Uma boa noite para você, viu? Obrigado, Fabiano. Obrigado, Anny. Lembrando, acesse sempre o site simnoticias.com.br para se manter sempre atualizado. Eu volto daqui a pouquinho com a esquina da Record News. É isso. Obrigado, Álvaro, mais uma vez. E agora nós vamos direto a Linhares conversar com Cláudio Alves, que nos traz mais informações sobre um passeio ciclístico na Floresta Nacional de Goitacazes, lá no município. Boa noite para você, Cláudio. Olá, boa noite, Anny. Boa noite, Fabiano. Boa noite a todos que acompanham o Link Espírito Santo. Bom, por hoje ficamos por aqui. A todos um bom final de semana. Voltamos à Vitória. É com você, Anny. É com você, Fabiano. Boa noite. Obrigada, Cláudio, pelas informações. Bom, a seguir aqui no Link Espírito Santo tem a agenda cultural para esse fim de semana. E ainda vamos falar sobre o Festival de Inverno de Domingos Martins. É bem rápido, o Link volta já. Estamos de volta com o Link. Sexta-feira, fim de semana começando agora. É hora de saber os destaques para o cenário cultural da nossa agenda cultural com o Rodrigo Schereder. Sejam muito bem-vindos à nossa agenda. A partir de agora, você fica por dentro de tudo o que rola aqui na Grande Vitória e também em outras regiões do Estado para você se divertir. Obrigado, Rodrigo. Boas opções para o fim de semana, né, Anny? Ósimas opções. A gente está bem servido esse fim de semana de eventos. É verdade. Olha, e como vocês viram aí na agenda, termina no domingo o 26º Festival Internacional de Inverno de Música Erudita e Popular de Domingos Martins. O repórter Rodrigo Schereder foi até lá e nos mostra mais detalhes desse evento que movimenta o cenário cultural da cidade. Nessa época do ano, capixabas e turistas de todos os lugares sobem as montanhas capixabas para curtir o Festival Internacional de Domingos Martins. O evento traz músicos nacionais e internacionais. E além da programação musical, o festival também conta com oficinas. A cada dia é uma nova surpresa e normalmente sempre muito gratificante, porque o público que chega sempre se renova e os encontros que são possíveis de acontecer dentro de um festival. Então é uma experiência das melhores experiências possíveis, porque é realmente um grande encontro de gerações e de perspectivas musicais. Este instrumento curioso é a marimba. O professor é dinar marquês e há cinco anos mora no Brasil. Com ele, os alunos puderam aprender um pouco mais sobre percursão. É sempre muito bom participar do festival, ainda mais como professor de altíssimo nível, conhecido mundialmente, é uma referência para todos nós. Fiquei bastante feliz. Cidades grandes, pode ser festivais assim também, mas nunca vai chegar tão perto do povo assim como aqui. É uma parte deles agora aqui. É bem legal mesmo. Na oficina de bateria, mais aprendizado. O que a gente vem conversando aqui é essa questão de um músico conversar com o outro, não apenas do seu próprio instrumento, né? Porque a música é uma conversa, na verdade. Por exemplo, um instrumento faz um solo e vai solando junto com o sax, por exemplo. O sax e o teclado. Os dois vão conversando e se interagindo dentro da música. Das oficinas para os palcos, ao todo, são 31 apresentações dos 10 dias de evento. É um presente para a gente estar aqui, né? Para eu estar aqui, esse festival para a gente é um certificado de boa música, né? O festival também movimenta o comércio da cidade. As lojas do centro faturam com os turistas, principalmente aqueles que mesmo com o frio aparecem desprevenidos. De última hora, às vezes a pessoa vem, vem geralmente da Grande Vitória, que mais frequenta aqui o festival. Eles vêm lá, eles não têm esse frio que a gente tem aqui, que é esse atrativo também para o festival. E eles chegam de última hora, às vezes, sem casaco e a gente está aberto. As lojas funcionam nos fins de semana até mais tarde, com horário especial. Então, a gente consegue atender, sim. Quando a noite cai, a Rua de Lazer se torna um dos pontos mais movimentados da cidade. Que tem lojas, restaurantes, padarias que oferecem tudo que a cidade tem de melhor. Este grupo de João Neiva sempre vem à cidade aproveitar. Cada uma delas conta o que mais gosta. Aqui é tudo muito especial, muito lindo, muito florido. Esse frio é maravilhoso, a culinária aqui é perfeita. No inverno, então, parece que ela fica melhor ainda. Isso tudo encanta. Domingos Martins é uma cidade muito especial, maravilhosa. E todos os anos, o nosso grupo se reúne para vir aqui no inverno ou em outro momento também. Para desfrutar um pouquinho desse lugar tão especial. Tomar um chocolate quente, comprar um chocolate, uma coisa bem gostosa. E curtir um pouquinho desse friozinho, um pouquinho dessa cidade que é muito linda e aconchegante. Nesta cafeteria tem bolos, tortas e muitas coisas gostosas. Que enchem os olhos e, claro, o paladar. Olha, gente, eu não poderia ir embora aqui da cidade sem provar o famoso chocolate quente. É a típica torta de morango aqui da cidade. Vocês de casa me dão licença. Simplesmente saborosa. Bacana essa festa, hein, Anny? Bacana e gostosa, né? Dá até vontade de comer aqueles bolos, tortas, cafés todos ali. É verdade. Bom, partindo para a região norte do estado, lá também está recheado de boas festas. Tem o Festival de Forró de Itaúnas, o Guriri Folia e o Forró da Tábua Lascada. E a gente vai direto a São Mateus conversar com o Ferreira Júnior e a Aline Oliveira, que nos trazem mais detalhes dessas festas. Boa noite para vocês. Boa noite, Anny. Boa noite, Fabiano. Bom fim de semana para todos. Até a próxima edição do Link Espírito Santo. Boa noite, amigos. Voltamos com vocês. Anny e Fabiano. Obrigado, Ferreira e Aline, pelas informações. Boas festas. Bem animado está o norte do estado, né? Bastante. Muito bom. E agora nós vamos para um rápido intervalo. E na volta tem música no quadro Esquina da Record News. E ainda tem mais notícias de outras regiões do estado. Link Espírito Santo, sempre ligado em você. Estamos de volta com o Link. E em São Gabriel da Palha, produtores investem no cultivo da alface usando a técnica de hidroponia, que possibilita a produção da hortaliça o ano inteiro. E nós vamos direto até lá com a Renata Satine e a Yasmin Ferretti, que nos trazem mais informações. Boa noite, Renata e Yasmin. Boa noite, Anny. Boa noite, Fabiano. Então, essa foi a notícia de hoje aqui de São Gabriel da Palha. Voltamos com vocês no estúdio aí em Vitória. Obrigado, Renata e Yasmin, pelas informações. E agora vamos direto a Cachoeiro de Itapimirim, conversar com o Samuel de Fraga, que fala sobre o Café com Elas. Um evento voltado para as mulheres do campo. E faz também um giro aí com as principais notícias lá do seu estado. Boa noite para você, Samuel. Olá, Fabiano, Anny. Muito boa noite a vocês. Bem, Anny, Fabiano, esses foram os destaques aqui do sul do estado. Nós voltamos à Vitória com vocês. Bom final de semana, hein? Obrigada, Samuel, pelas informações. Bom, sexta-feira também é dia de música aqui no Link Espírito Santo. E hoje o Álvaro Guareschi bate um papo com o Sandreira e o Silvio Passos, que vão fazer um show neste fim de semana aqui em Vitória, em homenagem a Raul Seixas e ao quadro Esquina da Record News. Tô morando com o Freud, uma caixa de riboteiro. Tô morando com o Freud, uma caixa de riboteiro. Boa noite, seja bem-vindo. Esquina da Record News está começando. E hoje com o Sandreira e com o Silvio Passos. O link desta sexta-feira vai ficando por aqui. A você que nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência. E se quiser conferir mais notícias sobre o que a gente falou aqui hoje mais cedo, é só acessar o nosso jornal online, simnoticias.com.br. Para você, uma boa noite, um bom fim de semana. Boa noite, Fabiano. Boa noite, Anny. Bom fim de semana para você e para você de casa também. Record News, informação para você crescer. Boa noite.